Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo Só que dessa vez seu menino gato não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Corujita É o mesmo pessoal! E como vocês podem ver, nós estamos aqui em um mapa muito, muito legal Onde nós temos que escapar daquele bebê que está bem lá atrás, quase não dá de ver gente, a minha visão fica até meio turba Então deixa o seu like, se inscreva no canal e também ative os sininhos das notificações Não se esqueça de colocar nos comentários um emoji de bebê Agora simbora começar, a gente tem que escapar desse lugar, Corujita, vem, vem, vem Tô indo Nossa, não pode encostar nos livros, né sua doida Ah, não sabia Eu também não sabia, mas eu imaginei que não podia É questão de imaginação Nossa, aonde que eu pulo agora? Ah, mas é difícil, né? Gente, eu não tô entendendo pra onde eu vou, pra onde eu vou Tô tendo que ir pra lá, tá bom, vou pular Ah, ok Eu acho que eu fiz certo, né? Eu tenho que ir em cima dos brinquedos Ai, ursinho, estou aqui Não, ursinho, bonitinho Ai, meu Deus Uau, estou indo Ah, não deu pra pular em cima dos brinquedos Como que você pulou? Ué, claro que deu Porque se não desse, eu não teria conseguido, né, Corujita? Ah, não, tô caindo no chão Você tem que dar um pulão Mas eu tô dando pulinho Olha, o patinho, o pata aqui, pata colar Adeus Agora eu vou subir as escadas desse berço Meu Deus Você sabia que a mamadeira desse bebê é tóxica? Ai, então como é que ele toma? Ele é malzado, né? Ele é bebê amarelo do mal A gente tem que pular aqui, ó, gente Desse lado Ó, esse aqui é o líquido escorrendo Da mamadeira dele Meu senhor Eu preciso, filha Ai, pra onde que eu vou? Meu Deus Ai, eu ainda não morri aqui No líquido verde Eu tô em cima do urso Eu não sei pra onde que eu vou Vai pro outro brinquedo, né, Dor? Eu sei, mas só que a noite Pronto, gente Já peguei mais um check point Um check point Eu adoro, José Ai, eu vou ter que deixar lá Nave espacial Uau Nossa, que tanto brinquedo Gente, faz o seguinte Eu quero saber de vocês Qual o seu brinquedo favorito? Eu gosto de... É... urso quebra-cabeça Ai, quebra-cabeça é muito chato Jogo da memória, eu amo Ai, gente Eu gosto de todos os brinquedos Opa Opa Ali, ali Você gosta de todos? Todos Tchain, 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 tchain Cheio de brinquedo é legal, né, gente? É Eu queria ter todos os brinquedos do mundo Ai, que raiva Sem ódio, Corgita Sem ódio Sem ódio Eu já tô com ódio Eu já tô com ódio Tá te faltando Jesus no coração Eu tenho Jesus no coração Ai, gente Ai, calma aí Nossa, mas você tá longe mesmo, né? Eu tô bem, bem longe Acho que isso aqui é uma caixa de brinquedos Eita E agora, gente? Ai, Corgita já tá com ódio Agora você tá ferrado Eu estou um pouco preocupado Mas tudo bem Faz parte da vida Vamos lá, verde Aê Ó Ó Verde de novo Meu Deus Isso aqui é muito louco, né, gente? Essa menina só tá me seguindo Como ela é confiada Essa menina tá de brincadeira Que isso? Ai, olha só essa imagem É um gatinho Que é eu Menino gato E um gato A gente é gêmeos, gente Bota aí embaixo nos comentários Um emoji de gatinho Tá, e agora? Será que eu tenho que subir aqui nesse quadro? Eu não sei Gente, alguém pode me explicar pra onde eu vou Ah, agora eu já sei Eu não sei Vai reto É A menina se jogou Vou me jogar também Eu não sei, gente Eu acho que eu cheguei no final já Vocês já acreditam? Eu acredito Pois é, porque não tem mais aonde eu ir Eu acho que aqui é o final E olha lá, bebê Coisa feia Tô só observando as coisas daqui, gente Eu já passei em tudo Eu acho que sim Ué? Tô preso aqui É, realmente Eu já ganhei esse mapinha Nossa, você é muito esperto, né? Eu cheguei no finalzinho Yeah Gente, eu vou até comprar um skip stage Pra vocês verem como eu realmente cheguei no final, ó Olha Não tem mais Aqui é o final de tudo Não tem mais, né? Não tem mais nada Nada Ai, senhor Olha só onde a gente chegou agora Nossa No McDonald's Aqui tem o palhaço malvado A gente tá de uniforme É porque a gente é criança e gosta de McDonald's McDonald's, né? Eu posso Ai, eu vou pegar uma das aqui, ó Não dá Vem Vamos escapar do McDonald's, gente Meu Deus do céu Estou escapando Do McDonald's Aonde que você dá? Aqui na frente Vamos, Corujita Eu não estou aqui para brincadeiras Espera eu Eu não vou esperar Porque senão vai demorar demais Ai, você Você nunca me espera Por isso que eu fico pra trás É, porque senão vou ficar pra trás Estão bem, né? É que eu gosto de passar tudo muito rápido Ai, que tanto canudo Gente, pra que tanto canudo no McDonald's? McDonald's, pelo amor de Deus A cidade da aruga McDonald's, McDonald's Ai, que vontade de comer uma batata frita Ai, eu tenho vontade de comer um Mac Eu tenho vontade de comer uma batata frita Olha É, é o bando do McDonald's Que isso Mentira Que eu vou ter que nadar Eu estou nadando no ketchup Ai, que nojo Que mentira Você gosta de ketchup? Ah, mas não nadar, né? Ai É verdade Eu não gostaria de nadar no mar de ketchup Eu queria nadar no bar de batata frita Ah, não Isso aqui está errado O que? Ah, quando eu estou no último está dando erro E eu estou passando certinho Não é erro É porque realmente eu não estou achando direito Estou sim Gente, aqui tem um É a da hambúrguer gigante Olha, é um portal Vocês querem que eu entre no portal? Coloca nos comentários Eu quero Que aí eu entro Eu quero Ai, ainda não comentou Não vou entrar Tá bom, comentou? Comentou Beleza Então bora lá Cheguei, gente Ai, até onde eu vou Tá, eu acho que tem que ser aqui Pule das batatas fritas Tá bom Pule das batatas fritas Eu estou pulando das batatas fritas E também do ketchup E do molho de pimenta Ai, para É quando eu chego Ai, estou com raiva Só que a estrela não brilha Não vem apagar a minha Tá bom? Recocada Ah, mas é muito bom esse jogo Só porque eu não sei se eu estou indo muito bem Não estou É que você não joga muito bem, né, Cocô? Ai, eu não sei Eu não consigo Eu consigo, mas quando eu chego no último Não, você não consegue, né? Eu estou com uma raiva Gente, que tanta batatinha Ai, esse vídeo é para deixar a gente com fome Ai, morri Foi só falar Opa Ai, mas eu morri tão focinho Ai, como você chora estranho Gente, olha esse mundo É o planeta do céu Nossa Ai Ai, eu queria comer tudo e sair Eu estou até perdido nesse planeta De toda comida boa Acho que eu vou ficar com braço Ai, eu acredito Eu podia ter passado pelo cantinho Comida de graça Comida gordurosa Adoro, adoro, adoro Bastante Refrigerante de graça Refrigerante Ai, vocês gostariam de conhecer um planeta de comida Gente, eu sim Ai, eu queria É Estou choroso Você chorou engraçado É Ai, meu senhor Calma Ai, olha só, gorujita Que me atrapalhou Eu não Não fiz nada Me atrapalhou, sim Ai, eu morri Sabia? Por sua causa Por sua causa e culpa E consequência Mas tudo bem Eu já estou acostumado Ai, com o cheddar Que delícia Ui, delícia Amo, 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 amo Vocês gostam de queijo O cheddar A gente tem um cheiro meio estranho Mas Ele é bom Eu gosto Em me de mec Me de... Em de mec, 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 mec Em de... Mac, mec, mec Macu, macu, macu M裤 Mè reden rimador, gente do céu onde estou? nossa, tem até palitos ai, o chão tá até sumindo gente, vamos fazer o seguinte olha só se vocês querem que esse vídeo continue, a gente continue explorando esse planeta do McDonald's, né, porque isso aqui é uma coisa só porque os bebês e as crianças gostam mas eles levaram a gente pra cá pra conhecer, então vocês deixam um like, se inscreva no canal e também ative os sininhos das notificações xin, 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 que daí a gente traz mais aventuras aqui pra vocês é, assim comigo sim, ó ai gente, que ódio, não acredito antes eu quero passar isso aqui, eu quero chegar lá no planeta eu também você vai demorar 22 dias você vai chegar aí ai, eu já tô aqui, ó lá, estou indo agora direto para o planeta Terra de novo e vamos lá, gente, like, se inscreva olha like, se inscreva tem mais aventuras aqui uau coloca nos comentários emojis de batata frita tchau é, delícia vamos tchau 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 Obrigado.